Olá, sobreviventes do apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76 BR. No vídeo de hoje, o Nerds queria trazer pra vocês um benchmark de Fallout 76. Eu fiquei extremamente intrigado com os resultados desse benchmark e eu queria compartilhar aqui com vocês, uma vez que chegou aí minha 40, 60. Inclusive, obrigado a todos aí. Claramente, eu não comprei só com dinheiro do YouTube, né? Porque eu acho que pagou só um quarto do valor dela. Mas, de toda forma, muito obrigado e vamos seguir em frente. Eu acho que é o meu último upgrade porque eu tava tremendo igual o Vara Verde pra colocar essa placa porque é muito cara, não podia nem fazer um trisco nela pra não ficar quebrada, suja, sei lá. Mas, então, é basicamente isso, tá? E eu quero trazer, então, o Fallout 76 em três locais diferentes e em três qualidades. Full HD no Ultra, 2K no Ultra e 4K no baixo, tá? Que é uma indicação da NVIDIA. Então, vamos embora. Vamos começar aqui com aquela parte inicial do jogo no Fallout 76, tá certo? Você vai ver que o tamanho aí dos negócios aí que tá mostrando o FPS e tal vai variar porque eu fui aumentando a qualidade do vídeo, mas o negócio manteve o mesmo tamanho. Então, dá pra saber ali que o mais à esquerda é 1080p e o mais à direita é o 4K no meio com 2K, tá? Um detalhe interessante enquanto eu fazia o benchmark, não que eu não soubesse, mas é legal comparar, né? O que eu quero mencionar é que quando você olha pro chão ou quando você olha pro céu ou simplesmente há um aumento de FPS significativo, tá? Só um detalhe aí. Então, se você tá com problema de FPS, você fica jogando olhando pro chão que melhora, eu juro. Mas como você pode estar olhando aí, o FPS em média não mudou muita coisa, né? Ali em média 77 no Full HD, 74 por algum motivo no 2K e 65 no 4K. Lembrando que minha tela não era 4K, então eu não tava vendo tão bem quanto aparenta estar aí no vídeo, tá? Simplesmente a minha tela não aguentava isso aí tudo. Mas um detalhe também é que nas três qualidades rolava um frame drop absurdo. Tipo, uma hora tava 100, uma hora tava 60, uma hora caía abaixo de 60, inexplicávelmente, até mesmo em Full HD, tá? Então, Fallout 76 é definitivamente um dos jogos mais mal otimizados que eu já joguei em toda a minha vida. Não adianta qual placa que você tem. Eu tô testando com a 4060, o RTX 4060. E o bagulho não aguenta, velho. Não aguenta ficar acima de 60. Só queria acima de 60, mas beleza. Uma hora fica lá nos 80, uma hora fica nos 60, uma hora fica em 80, dependendo da qualidade. Tudo no Ultra. O jogo é até bonitinho pra época dele, mas simplesmente não aguenta ficar 60 FPS. Então, se você tá tendo problema de frame drop, não se preocupa. O problema não é sua placa, o problema não é a qualidade dos gráficos, o problema é o jogo mesmo, que não aguenta. Beleza? Então, esse foi o teste aí na parte inicial do Fallout 76. Fui, então, no Flamigerado Nuka World, que diz que é o lar dos crashes aí pra quem joga no PlayStation 4. E também tem um frame drop absurdo. E no Full HD, por algum motivo, eu tava pegando uma média a mais baixa que em 2K. Eu não sei explicar isso. O jogo é um péssimo jogo pra fazer benchmark, porque nada faz sentido neste jogo. Mas, enfim, como você pode tá dando uma olhada, houve uma queda significativa, mas o jogo ainda se mantém acima de 60 FPS nas 3 opções, tá? Mas, é claro que no 4K começa a pesar um pouquinho mais, mas as médias ainda se mantêm bem legal. Com a Lei 63, variando bastante no Full HD, 68 no 2K e 68 também, eu acho que é aquele número que tá ali, no 4K. Lembrando que as subidas e descidas aí, o tempo inteiro, se estiver rolando um evento, eu chuto que deva cair com muita frequência também essa média e essa quantidade de FPS. O Full HD tava extremamente louco ali, ficando abaixo de 60 FPS em vários momentos, inexplicávelmente, né? Vou me dar o trabalho de explicar isso. E o terceiro lugar, o que eu queria mostrar é o Atoga, né? Um dos locais também mais pesados do jogo, o teste de estresse seria em o Atoga também. E lá no Full HD também tudo fica muito louco. No 2K tudo fica tranquilo, mas às vezes fica louco. E no 4K, até que embora pegue ali abaixo de 60 FPS, fica mais estável que os outros. 4K tava bem mais estável que as outras configurações, talvez porque eu estava jogando o 4K no baixo, né? Talvez o problema não seja a resolução e sim as qualidades ali de imagem, de sombra, esse tipo de coisa, tá? Mas como você pode ver, é 57 de média no Full HD, 55 no 2K e 60 no 4K, tá? Realmente tem que ser alguma coisa relacionada aí com qualidade de outras coisas, né? De textura, não necessariamente a resolução. Mas é basicamente isso. Foram esses três locais. Eu poderia também fazer um teste com eventos, mas não foge muito desses locais grandes, tá? Grandes eventos que tem muitos inimigos, costuma ter esse mesmo desempenho que desses locais aí com muita coisa, muitos prédios, muitas texturas, muita coisa falando na tela, tá? Eu chuto que deva cair ali de 5 a 10 FPS, né? Com as quedas frequentes também já comuns do jogo, tá? Então, em breve, tá, pessoal? Vou tentar trazer aí o Palot 76 com as melhores opções gráficas, mais otimizadas opções gráficas pra gente poder, então, dar uma olhada no que é que vale a pena deixar, o que é que deixa a imagem muito feia, mas que afeta na performance, tá? Com certeza, em breve, esse vídeo aí no canal, beleza? Porque agora eu não tenho mais, digamos assim, um limite gráfico, assim por dizer, né? Já que a placa é boa, não posso dizer, ah, meu, não tá rodando bem, é porque meu PC é ruim, né? Pelo menos é pra ser assim, acho que já tá bem de boa, né? Vocês podem ver que, embora eu esteja aí com uma 4060, eu estou com um bottleneck significativo, uma vez que eu tô usando um Core 5 de décima geração, tá? Em torno ali de uns 20, 15% da placa não está sendo bem utilizada, porque existe um limite ali do processador. Mas no Palot 76 não afeta basicamente nada, porque o Palot 76, apesar de ser um jogo extremamente mal otimizado, é um jogo mais antigo, tecnicamente mais leve, então o processador não peidou, nenhum aumenta e tá de boa. Rola travadas? Rola umas travadas, é inevitável, tá certo? O processador nem chega ali perto dos 70, 80%, na verdade, mas ainda assim rola uma outra travada de milissegundos, que pra galera que gosta de jogar muito, pode ser um pouco chato. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso, eu queria trazer esse vídeo aqui mostrando um pouco do desempenho do jogo numa placa mais cara, né? Mais nova, recente, pra vocês darem uma olhada e verem que o jogo é extremamente mal otimizado. Mas é basicamente isso, espero que o vídeo tenha sido interessante, muito obrigado a galera que ajuda a gente das mais diversas formas, em especial gostaria de agradecer ao Lencina, tá? pelo help aí, e ajudou bastante a gente adquirir essa placa. Um abração pra ti, obrigado a todos os outros membros aqui do canal, se você quiser ser membro pra ajudar a gente, isso dá um help muito forte aqui no canal, tá certo? Vejo vocês aí no próximo vídeo e fui!